Olá pessoal, é sexta-feira, 19h15, e eu tô vindo pra avisar pra vocês que provavelmente a gente vai ter a confirmação do primeiro caso de coronavírus enlageado. É um paciente que veio de um cruzeiro, teve o material coletado hoje à tarde, mas começou a apresentar sinais de piora respiratória, foi encaminhado pra UPA e da UPA foi remetido ao Hospital Bruno Born e já tá sendo atendido nessa UTI que foi montada especialmente pra atender os casos de coronavírus. É uma notícia triste, mas a gente tem que compartilhar e vamos lá.